Olha só, esse é o senhor Gabriel Oliveira Santos, ele está sendo apresentado aqui no plantão da DECOP, no plantão da Delegacia da Cidade Operária, e contra ele há várias acusações de aliciamento, aliciamento de menores. Por exemplo, tem um caso aqui de os pais de uma adolescente de 13 anos, que o que que acontecia? Vários adolescentes lá dessa área, lá do São Bernardo, lá da rua Padre Marcos, ele se aproveitava, dizia para os meninos trazerem dinheiro, que era para pagar o aluguel, comprar drogas, inclusive foram encontradas duas pedras em poder do senhor Gabriel, e a adolescente que está ali, que os pais dela estão prestando declaração, dizem que ele primeiro aliciou a menina, para que ele utilizasse esses adolescentes para trazer benefícios para ele, essa menina teria levado cerca de mil e duzentos reais, para ele aí, de acordo com a informação do boletim da Polícia Militar do Estado do Maranhão. O senhor Gabriel Oliveira Santos aí vai ser ouvido aí pelo delegado, e deve ser feito aí um TCO, que é um termo circunstanciado de ocorrência, diante da acusação, até porque é preciso que outros pais de adolescentes que vinham sendo aliciados por ele. Ela foi para lá, para a minha casa, eu disse que eu não queria aceitar ela, ela pegou e, não, deixa eu ficar aqui só até hoje, se não tem como tu ficar, porque se não tu vai me prejudicar. E por que o senhor pediu dinheiro para ela? Eu não, não, eu não pedi dinheiro para ela. Você não pediu? Não, quem estava fazendo com o meu celular era a minha amiga Verônica. A Verônica? Isso, a Verônica. As duas, as duas estavam conversando com mensagem, ela pedia meu celular, ela pegava para ela. E esse negócio que o senhor chama essas crianças, adolescentes para lá? Não, não chamam, não chamam não, eles chamam. Elas arrumarem dinheiro para comprar drogas? Não, mas está mentindo. Ele também diz que não sabe cadê o dinheiro, os 1.200 reais, que segundo as informações que foram obtidas aí pela polícia, é que ele usava essas crianças lá, principalmente adolescentes, para levar o dinheiro para ele custear a despesa dele. E também para encontros lá na casa dele, lá, e consumir droga, conforme também a denúncia que chegou até a polícia aqui.